Boa tarde, sexta-feira, 19 de agosto de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Prazeres ao Daniela Aires. E começamos com os destaques desta edição. Música Obra do viaduto da Avenida dos Municípios chega a 80% da conclusão. Divulgado o edital para concurso de criação de presépios. E ainda, PPP da Iluminação Pública avança. Praças dos bairros Alto Moarama e Jardim Botânico ganham lâmpadas de LED. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Música Mais uma obra de mobilidade urbana está perto de ser concluída. A obra do viaduto da Avenida dos Municípios recebeu nesta semana a concretagem do guarda-rodas, pintura da estrutura e aterro, totalizando 80% dos trabalhos. As próximas etapas contemplam iluminação, drenagem, pavimentação asfáltica em entornos, calçamento sob o viaduto e sinalização final da obra. O secretário de obras, Norberto Nunes, comenta sobre o andamento dos trabalhos. Olha, a gente está finalizando a parte de concretagem, essa semana é concluir lá a concretagem dos guarda-rodas. Aí vai passar por acabamento. O que que é? É a capa asfáltica, é a sinalização horizontal, sinalização vertical, né? O recapeamento ali em volta do viaduto. Então, essas, algum reparo de meio-fios aqui, alguma coisa que vai recuperar meio-fio. Então, só apenas acabamentos. Nós estamos com a obra praticamente pronta. Vai dar condições de tráfego do bairro, do centro, né? Para o bairro, não só o bairro patrimônio, mas toda a região sul ali. E atenção para o concurso de criação de presépios. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulgou o edital para o concurso de criação de presépios 2022. O edital foi publicado na edição desta quinta-feira do Diário Oficial do Município e também pode ser conferido na página de editais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada no portal da Prefeitura, no www.uberlandia.mg.gov.br. As inscrições acontecem de 2 a 13 de setembro. 11 propostas serão selecionadas para exposição em dezembro e janeiro. Praças do Alto Moarama e do Jardim Botânico são beneficiadas pela PPP da Iluminação Pública. Segurança, economia e maior qualidade na iluminação pública. É com essa proposta que a Prefeitura de Uberlândia segue com a modernização do setor. Nesta semana, 15 postes foram instalados na Praça Recanto do Sossego, Leuza Marlene, no bairro Alto Moarama, para receberem lâmpadas de LED. Outro espaço que começou a receber postes de iluminação é a Praça do Bairro Jardim Botânico, localizada entre as ruas da Madeira, Pantanal e Campo Rupestre. O local contará com 37 novos postes. A Praça do Jardim Botânico também ganhou acessibilidade com a instalação de 4 aparelhos para a Academia ao ar livre. Os equipamentos são exclusivos para pessoas com deficiência. ontem teve mais um leilão federal dos aeroportos brasileiros e a concessão do aeroporto tenente-coronel aviador César Bombonato de Uberlândia foi arrematada pela empresa espanhola Aena. Diante do resultado, a Prefeitura de Uberlândia publicou um comunicado colocando-se à disposição para apoiar o novo operador privado do terminal. Polo Logístico do Brasil Central, Uberlândia está preparada para auxiliar na concepção de um plano estrutural logístico e viário para a operação de cargas e de passageiros no aeroporto, bem como na disponibilização de áreas limítrofes ao terminal que viabilizem a sua futura ampliação. A Prefeitura de Uberlândia comemora e reforça a importância dessa concessão que será benéfica ao desenvolvimento local e regional. A equipe de alto rendimento de atletismo da Futel disputa entre hoje e amanhã o Campeonato Brasileiro Loterias Caixas Sub-18 de Atletismo. A competição será realizada em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. A equipe Futel Praia Clube será representada por quatro atletas em provas individuais e no revezamento misto. Anote aí na sua agenda, amanhã, dia 20, acontece o dia D da campanha nacional de multivacinação. Então, atenção! Leve suas crianças e adolescentes entre 0 e 15 anos incompletos para colocarem o cartão de vacinação em dia. Todas as 74 salas de vacina estarão abertas neste sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. E essa é pra você, apreciador de artigos e objetos antigos. Neste domingo, dia 21, acontece a segunda edição do Mercado de Pulgas de 2022. A feira é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no Mercado Municipal e será realizada das 10 da manhã até às 4 da tarde. Segunda-feira, agora, o Busão Social ficará estacionado na Rua da Polca, em frente ao número 472, no bairro Tayamã, com atendimento do meio-dia, às 4 e meia da tarde. O Busão Social é o serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. E ficamos por aqui com mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Fernando Cássio, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.